Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no servidor Lunatic ERP Lunatic ERP, rapaziada, voltando aqui no servidor, estou aqui na nossa favelinha, tá ligado? Nossa favelinha, agora é o seguinte, eu tô querendo vender essa casa, eu acho que eu vou vender essa casa aqui Só que antes, tá porra, ficou invisível ali, só que antes eu quero dar uma olhada aqui em volta Porque é o seguinte, teve umas mudanças aqui, cara, a maioria das pessoas que estavam aqui saiu, mano Tipo, o Lunatic não tá mais jogando aqui, os outros jogadores que estavam aqui já virou polícia, tá ligado? Os caras estão fazendo outro ERP, então eu tô meio que solo aqui, mano, com o cara diferenciado Que eu nem sei quem é ainda, tá ligado? Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tem, eu vou estar sempre mudando a câmera de posição Porque olha só o que acontece se eu olhar pra frente A FPS vai pra 30, mano, eu não vou saber lá por que isso, né, mano Deixa eu ir olhando pro lado aqui Passar um carrinho aqui, vou entrar no bequim, vou lá em cima da casa do líder Que o líder agora já é outra pessoa, mano Quero ver se ele tá aí, tá ligado? Vamos resolver essa parada, vamos ver como é que é Qualquer coisa eu vou vender aquela casa ali E eu vou pegar... fazer outra coisa, tá ligado? Vamos fazer outra coisa solitário, mano, solitário Porque eu não sei quem é que tá aqui agora como líder, não Chegando aqui na casa Parece... aparentemente não tem ninguém, velho Aparentemente não tem ninguém, ninguém, ninguém Vambora, vambora pra cidade Porque eu já anunciei aquela casa Eu já anunciei aquela casa lá E eu não sei ainda por quanto que eu vou vender, mano Eu anunciei falando que minha casa é diferente pro lago E se você for olhar, é diferente mesmo, tá ligado? Mas vamos reto aqui, vambora lá Eu vou lá na cidade, o cara tá lá na cidade O cara que tá lá vai dar uma olhada na casa E eu ainda não decidi o que eu vou fazer depois, mano Tem algumas coisas ali na casa que eu vou ter que guardar, tá ligado? Eu vou ter que guardar Eu vou ver quanto que ele vai querer pagar na casa também, mano Já porque se eu vender direto a casa ali, ela ficar livre Eu vendo ela por... Por quanto? Por 80 mil Agora se eu conseguir vender pro cara E depois ainda vender a casa Eu vou ganhar 80 mil mais do que eu vou pegar do cara, né, mano Então, é outros 500, né? Eu vou pegar ele lá e vou levar ele até a casa Se ele quiser comprar, se ele quiser A gente vai ver outra coisa aí Tem algumas coisas pra vender ainda Tem umas drogas lá Tem dinheiro guardado, dinheiro susto que eu tenho que limpar hoje ainda Vou limpar ele Vou comprar umas arminhas novas também Hoje ainda, tudo hoje Tudo e vou guardar tudo naquele baú que todo mundo tem, tá ligado? Vai ser tudo hoje, mano Eu não sei como que eu vou fazer isso, mas vai ser hoje, mano Vai demorar um pouquinho, vai demorar Vamos embora lá Vamos embora pra cidade lá Lógico que eu tô limpo, né, mano? Tô indo pra cidade limpo Porque senão você tá ligado que a polícia embaça Agora é o seguinte Eu tô com... É isso aqui, mano Olha isso aqui Carteira de motorista caros e motos Foi o Chaves que escreveu isso aqui Só pode, mano Carros Carros Deve ser veículos caros, tá ligado? Só pode... Essa carteira é só pra veículo caro e ir pra moto A moto pode ser qualquer uma O cara acabou de ir pra lá Achei que era o cara que eu tava querendo vender o carro A carro não A casa Rapaz, se for aquele cara ali com aquele carrom ali, mano A gente vai lucrar, hein? Olha aquele carro ali, velho Caralho Deixa eu ver se é o cara que tá aqui, mano Que vai querer Alô, 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 irmão Alô, alô, alô Ué, cadê o cara que tava aqui? Ué, tô aqui, mano Cadê tu, tio? Você falou que tava aqui pra querer pegar a parada lá da casa, irmão Vambora, vambora Mano, aquele carrão ali, velho Caralho, tio Tá dando mó fita aqui Tá dando mó mole esse carro aqui Dois carrões, mano Esse aqui é um Bentley Ano 1978 Todo modificado Suspensão a ar Vidro elétrico Óleo diesel Motor de avião Tá ligado, né? Te olha as ideias, mano O cara passando aí Entregando a correspondência Esse aqui é um Lamborghini galhado Avenenado, tá ligado? Aquela aveneno Nossa senhora, mano O que que é isso? Cadê o cara, tio? Que ia comprar a parada Ah, não sei de novo Vendo casa de frente pro lago, mano Se aparecer alguém, mano O cara falou ali Que tava aqui me esperando Cheguei aqui E o cara já não tá mais, velho Eu tô doido pra pegar esse carro aqui, mano Olha esse carro dando móvel pra caralho Eu tô achando que tá trancado, né, mano? Lógico Eu não vou tentar aqui Que senão pode dar Dá parada de roubo Eu não sei se tem alguém olhando A moça já acabou de bater a cara Tá ligado? Deixa eu ver aqui Se eu consigo passar a fita nesse carro aqui Caralho Negócio que pode ter alguém olhando, né, mano? Deixa eu olhar pra lá Vejo ninguém Vejo ninguém Pá Trancado 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 Ninguém viu nada Cara, aí o cara sumiu, tio Então a gente vai cortar isso do início Então, vamos deixar pro final Vamos partir pra arma A arma eu já fiz um anúncio ali Que eu vou comprar arma pesada Mas ninguém, cara Aparece uma alma Então a gente vai ter que partir por terceira Bom, terceira eu não queria fazer isso, né Mas eu vou ter que comprar aqui Mano, eu gosto de armas, velho Não vai ter como Eu vou ter que comprar uma loja de armas aqui A parada, tio Beleza Tá querendo tomar minha vaga aí, porra Beleza O cara vai e volta Vai e volta Não decide não, mano Vai e volta Quero ver aqui, ó Adaga Ah, mas aqui não vai ter pistola Quer ver? Que isso, jovem Não tem pistola aqui? Venda de óculos Traje de mergulho Para mergulhar nas profundezas Vamos mergulhar, mano Tá uma coisa que eu não fiz ainda É isso aí, mano Vamos mergulhar Um Quantidade de traje Um Posso ou não posso comprar? Dinheiro suficiente Vamos meter o traje, mano A gente vai pegar a tartaruga, tio Vamos pegar a tartaruga É a tartaruga que se pega com esse traje? Deixa eu ver aqui, rapidão Aham Aham Tartaruga aqui Retirar carne de tartaruga Colheita de tartaruga Colheita de tartaruga Colheita de tartaruga Tá Pra gente vender lá perto da nossa fazenda Agora pra pegar a tartaruga É outros 500, velho É outros 500 pegar a tartaruga Deixa eu ver o que é isso aqui Madeireira É aqui, ó Colher Colher a tartaruga Então vai ser isso aqui, cara Que a gente vai ter que fazer, mano Vamos ter que pegar traje de mergulho Tá Deixa eu ali pegar o dinheiro A gente vai fazer então aquele ali Eu nunca fiz, né, velho Vamos fazer um teste Vamos ver se dá uma grana boa Vamos ver como é que é o esquema, tá ligado? A tartaruga De pegar a tartaruga Pode ser diferente Ninguém sabe, né, mano Vai que eu do nada realmente pego uma tartaruga É outros níveis, né, mano Deixa eu perguntar esse cara aqui Uma parada aqui, mano Aí, irmão, tranquilo? O cara não fala de boa Sacar 5 mil Beleza, o cara não fala não, tio Aí, irmão, tranquilo, irmão? Beleza, o cara não fala não Isso aí, irmão, dá nada não, tio Isso aí Tranquilo, tranquilo Estacionou bem aí Estacionou que sabe aí, irmão? Caralho, tio Dá-lhe um tapa Vou comprar o traje de mergulho ali Uh, porra Ô, irmão, caralho, velho Não, mano, eu ia virar pra direita ali E você meio que fechou Pô, aí eu tive que virar pra esquerda Mas olha aqui onde eu tô Então, pronto, mano Eu tava lá do outro lado Só que você fechou muito rápido Mas tá tranquilo Valeu, mano, é nóis Porra, eu tô todo errado, mano Deixa quieto, né, tio Eu tô todo errado Você acha que eu vou ficar ali parado? É ruim Deixa quieto Fica aqui, tranquilo Eu vou ali pegar uma roupa de mergulhinho Vara de pesca também Não, várias pesca não precisava, né, porra É só o traje de mergulho Um traje de mergulho Demorou A gente pegou um traje de mergulho Deixa eu ver se eu tenho que comprar alguma coisa aqui Pra pegar ela A tartaruga Não é só traje, né, mano Martelo Vou dar uma passada ali Vou ver se alguém me dá uma resposta, tá ligado? Vira-buna doitaço, tá ligado? Calma aí que eu vou pedir alguém pra me tirar O capacete Capacites Eu acho que eu tenho que pegar o trampo ilegal lá em outro lugar, mano Porque ali acho que é um trampinho legal, né, tartaruga Ô, irmão, ô, irmão, ô, irmão Ô, ô Eu tô ligado que tu gosta de... De entrar no mar, tá ligado? Tem como sentia no meu capacete aqui? Valeu, valeu, valeu Vou te perguntar aqui, mano É o que eu tô querendo fazer Ô, mano Não costa tanto assim, não, porra Então, eu tô querendo dar um mergulho ali na frente ali Vou te perguntar Eu só tenho que comprar o traje mesmo pra dar um mergulho, ou... Ou os carimbastas aí, seu... Eu acho que sim Pode crer, não precisa de pé de pato as tuas paradas não, né, mano Ah, não sei, moço É que eu não tô muito... Eu tô vendo leite Ah, você é mesmo de leite Minha fazenda? Eu não tenho fazenda, porra Falou, você tá me confundindo aí, mano Eu vou lá... Deve ser Eu vou lá dar um mergulho no aparelho Que porra é esse cara aí, mano? É... 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 americano Cara louco, tchau, é nóis Valeu Caralho, cara loucão, mano Não tem nada a ver, mano Nossa, a parada da droga lá voltou do nada Deixa eu ver aqui É aqui que eu tenho que ir? Trabalhos legais, é isso mesmo Vambora ali Vamos pegar a parada da tartaruga Será que é só o traje que eu preciso? Mas como é que eu vou pegar a tartaruga, velho? Não lembro se eu já fiz essa da tartaruga Eu nunca fiz, não Eu nunca botei traje Ué, cara Como é que eu vou pegar a tartaruga, tio Pra ver eu chegar lá Eu vou ter que voltar Um ano atrás, mano Olha só, mano Pra vocês é rápido Porque eu faço corte, né Mas... Eu tô vendo que eu vou ter que me matar, mano Deixa eu aqui em cima pegar o tramo da tartaruga Viu? Não teve como vender a casa O cara não tá vendendo uma arma A gente já vai emendo outra coisa, mano Não pode ficar parado, não É aqui, ó Traficante de tartaruga, mano Tartaruga Deseja? Sim Traficante de tartaruga Demorou Já peguei o trampo ali Fala, moça É o seguinte A senhora nem me viu aqui, mano Nem me viu aqui, hein Nem me vira, hein Deixa eu ver com a pianinha aí, tio Vambora aqui pegar minha motinha Minha motinha Comprar... Nossa Será que eu tenho como alugar barco? Campo de sal É, eu vou ter que comprar um barco, né, mano Como é que eu vou chegar no local lá? É só ali que vende barco? Aqui também vende, ó Comprar barco Qual que fica mais perto? Esse aqui, né A gente vem por aqui, por cima aqui, ó Realmente Deixa eu marcar ali Vamos lá Tomara que tenha como alugar, né, velho E outro Preciso levar o dinheiro na mão? Deixa eu ver se tem uma coisa lá perto Tem Tem uma paradinha aqui perto, aqui, ó Demorou, demorou Vambora, hein Agora sim Só que a gente vai ter que dar um... Sentar o pé, mano Pro local, hein, tio Sentar o pézito Vamos pegar na tartaruguinha Vamos entrar no mar Vamos aproveitar que tá de dia Dia, o céu tá pouca O céu tá de lascar 48 mil graus Deixa nos comentários Que tipo de RP que vocês queiram que eu faça aqui no crime, cara Porque lá no comando vermelho É... do CV Essas paradas assim É bem provável que eu vou ter que sair, mano Porque os caras já saíram tudo, tá ligado? Tá meio sem graça também, né, mano? Vou meter a real, né? Sem graça pra caralho, mano Eu já fiz muito RP de crime, assim, mano E o GTA Tipo o 5M Ele não atualiza muito Pra você poder inovar, né, mano Tudo já foi feito, velho Eu vou tentar elaborar alguma coisa na minha cabeça aqui Mas... Talvez a gente possa até fazer um... Sei lá, mano Contrabanho de tartaruga Começar a vender carne de tartaruga Sei lá, mano Alguma coisa diferente Vou ver, vou ver Estamos chegando no local É naquele farol Eu tive a danção pra mim Oh, a danção do mar Não dá pra viver assim Direção pra gente Tic-tuc-tum Tic-tuc-tic Ih, esquece a pãozinho, hein, mano Tá com um desenho estranho, hein, irmão Vou deixar minha moto bem escondidinha aqui, tá ligado? Aqui, ó Ninguém pra passar ela, não, tio Vou deixar o capa aqui também Capacete, level 1, né, mano Isso aqui é capa level 1, mano Olha aquele cara sentadinho ali Ninguém não, tá tranquilo Deixa eu ver aqui agora Onde é que compra o barco Uma escadinha massa Eu nem sabia que existia isso aqui, cara Pra mim é tudo novo pra vocês Vai lá, rapaziada Todo mundo pescando aí, mano Bela pescaria, bela pescaria Posso passar aí? Tá tampando a escada aí, porra Deixa eu ver aqui Aqui, ó Eu já tenho algum? Meus veículos Não, não tem Demorou Então a gente vai alugar, lógico, né Dependendo do valor Ó Alugar Milzinho Mil, 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 mil Tem aqui que é dois mil Que é o touro Dinheiro suficiente Mano, isso me dá raiva, mano Tá vendo? Pra vocês é rápido Olha só o que vai acontecer Vocês vão voltar aqui agora 3, 2, 1 Falei, ó 2, 1 Voltamos, mano Voltamos aí, ó Pra vocês foi ligeiro Pra mim demorou 4 minutos Deixa eu ver aqui Cadê a porcaria? Aparece? Desgrama Já fica no noite já Pescar de noite não é bom não Vai, 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 vai logo Meu Deus do céu, mano Ô raiva, hein Aparece, porra Ah, essa parada tá na água Aluguei por dois mil Meus veículos Touro Beleza Beleza Ah, eu não Aí você falava A culpa é minha Tá ligado? A culpa é minha Lógico que é minha Olha isso, mano Qual a possibilidade De isso acontecer, mano Olha isso Olha onde ficou O meu barco, mano Olha aonde ficou O meu barco Tá, agora como é que eu faço Pra guardar isso aqui Pra eu poder Voltar normalmente Isso aqui Aqui, né Aqui Guardar Ah, calma aí Deixa eu botar uma roupa de mergulho, né Cadê a roupa de mergulho? Calma Inventário Roupa de mergulho Equipar Ué Ué E o traje Traje também Não, não, não Marcela Isso aqui é pra jogar fora Ué Aqui é só a ferramenta Nossa, aqui é só os equipamentos Pra roupa de mergulho, mano Nossa, eu vou estragar Nossa, eu vou estragar minha roupa Eita que parede, mano Tá bom, tá bom Vamos pegar o barco aqui Cadê? Tá, conseguimos Conseguimos Vambora, hein Vambora 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 Nossa, eu preciso de um tubularão, velho Caralho Quase que pega, velho Foi a primeira pessoa? Ah, tô sem o FOV Esqueci de botar o FOV Nossa, mas tá bonito, hein Tá, lógico Quando chegar lá Eu vou esperar ficar de dia Pra gente poder pegar a tartaruga Porque senão de noite Fica meio ruim pra vocês Ainda mais que o mod gráfico aqui Olha só, cara Vem o pôr do sol, velho Calma aí Cadê o pôr do sol? Essas rochas aqui Tá atrapalhando Vou marcar aqui Onde que é o local Vem aqui, ó Senta no pé Tom, a gente vai pegar a tartaruga com a mão Acho que é isso, né, mano Top, mano Olha isso, velho Tá um pouco escurinho? Tá um pouco escurinho Mas tá tranquilo Então vamos fazer o cortezinho E quando ficar de dia Eu volto com vocês Demorou pra gente pegar aquela tartaruga, hein Tom, já volta, hein Voltando aqui Só que a gente tem um probleminha Eu fui mergulhar, tá ligado? Eu fui lá no fundo do mar Beleza Voltei Quando eu voltei Cadê meu barco? Alguém sabe onde tá meu barco? Cadê a porcaria do meu barco, mano? Puta que merda, cara Agora calma aí Deixa eu ver A gente já tá pertinho Vamos lá Vamos aqui, mergulha mesmo? É espaço, beleza Vamos ver, hein Aqui a gente pode Olha só que bonito Aqui embaixo, cara Aqui a gente tem Parada pra usar, né, mano? Olha como é que é bonito aqui, mano Vamos subir Como é que faz pra nadar? Ah, tá Olha que bonito, mano Gostei aqui embaixo, hein Não tô com a roupa apropriada Demorou, mas Achei top aqui, hein Olha isso Ah, tá É só ficar mexendo com o mouse E deixar o shift apertado, ó Hum, rapaz Agora é o negócio seguinte Como é que eu pego a tartaruga? Cadê a tartaruga pra eu poder pegar? Já tô no local aqui Deixa eu ver como é que faz Pra pegar essa tartaruga Calma aí Já até passei o local O local é ali embaixo, ali É aqui, né O local Nesse negócio aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo ver aqui Esses matinhos Ver se tem alguma tartaruga aqui Pelo menos eu não tô vendo, cara Não, galera, é um peixe, não é a tartaruga? Ué, cara Cadê a tartaruga, mano? Mas tá bom, viu Mas o passeiozinho aqui tá bom, mano Eu só quero saber onde tá a tartaruga Eu tenho que pegar Eu tô vendo um monte de mato aqui Vou lá no fundo Vou lá no fundo Nessa reta aqui mesmo? É, nessa reta aqui mesmo Vambora Ah, ali, ali, ali Embaixo, ali, ali, embaixo Dá uma marcação ali, ó Vão descer, vão descer Tranquilo Isso aqui aguenta, mano Quanto tempo será que aguenta isso aqui, velho? Ó, aqui, aqui Ui, arrastei a barriga O que é isso aqui? Tinha outra marcação aqui Que eu tinha visto É aqui pra baixo Que pega a tartaruga? Será, mano? Ih, eu tomei perdidinha aqui, hein, guys Calma aí Isso aqui é o que, mano? Será que tem alguma opção aqui? Tô em cima já do local, ó Deixa eu ver se tem alguma opção aqui na... Na opção aqui Alguma opção na opção Vamos dar mais uma voltinha aqui? Calma aí Vamos dar uma voltinha aqui no fundo Pra ver se a gente acha alguma coisa Qualquer coisa a gente vai subir Que eu não vejo nada Nenhuma tartaruguinha aqui, velho Mas eu tô gostando aqui, hein, mano Aqui embaixo tem uma outra vida, cara Aqui, hein Olha que top, velho Nunca tinha vindo andado por aqui, não Por debaixo da água, tá ligado? Pô, eu gostei pra caramba, velho O jogo é bonito pra caramba aqui por baixo Só que a tartaruga mesmo, cadê ela? Eu vou subir aqui E vou perguntar, tá ligado? Como é que eu faço pra pegar a tartaruguinha? Porque, pra mim, aqui não tem tartaruga, não Pronto Tá, vamos dar uma última olhada, bicho Eu acho que é isso aqui mesmo, mano A gente tá em cima do T certinho, tá ligado? Eu não vi nenhuma tartaruga Eu já tô com um trampo de negócio de tartaruga, tá ligado? Tô com um trampo aqui Que tem que ter, né? E tem uma marcação lá embaixo, cara Era pra aquela marcação fazer algo Agora, por que que não tá fazendo? Eu não sei, olha lá, tá vendo aquela marcação lá? Era pra tá fazendo alguma coisa, cara Eu não sei se tá faltando alguma coisa pra eu poder pegar a tartaruga Eu creio que não, velho Porque é só uma roupinha mesmo Não tinha nada lá informando isso É, aparentemente a gente tomou um prejú, hein, mano Tomamos um prejú Compramos essa roupinha, quer pegar uma tartaruga Eu não tô vendo nada Eu vou andar devagarzinho aqui, ó Só pra ver se a gente acha alguma coisa, ó Nada Eu só tô vendo peixe, ó Peixe, peixe Vamos andando devagarzinho aqui É nessa região aqui que fica a tartaruga Pelo menos eu tava falando ali, né, mano Você quer que eu ando um pouquinho mais pra frente? Será? Vamos ver, vamos ver Vou andar um pouquinho mais pra frente aqui, ó Tartaruga não fica encostada no chão, pô O tartaruga fica num alto, ó Fica igual esses peixes aqui, mano Isso que é estranho, mano Não tô vendo nada, tá ligado? Só vejo peixe, peixe Também foi um estouro aqui agora, mano Perdeu um dia inteiro, mano Pra pegar a parada e não pegar nada, tio Pô, NA tartaruga, mano A tartaruga deve estar de folga Só pode, mano Não faz sentido, velho Ah, eu desisto, desisto, mano Tô ali na marcação certinho, tá ligado? Tô no lugar certinho pra ter tartaruga E não é da acontece, mano Vamos voltar, vamos voltar Eu vou ir nadando por debaixo d'água mesmo, tá ligado? A roupa já tá toda suja Vou chegar ali e vamos voltar pra cidade, velho Vou voltar pra cidade, não tem o que fazer, não Voltando aqui, guys Voltando aqui, o servidor até caiu, mano É o seguinte, eu tô toda hora reiniciando essa porra Todos nós estamos tentando fazer um negócio da errado É o seguinte, hoje deu tudo errado o RP Eu vou deixar, vou postar esse vídeo pra mostrar pra vocês que não é fácil não, mano Não é fácil fazer RP, tá ligado? A gente tenta fazer certinho, mas sempre tem alguma coisinha, mano Hoje deu tudo errado É vender a casa, o cara que falou que ia comprar não tava mais ali Aí o outro, é... que eu ia comprar as paradas arma Ninguém respondeu Fui pegar a tartaruga Cadê a tartaruga? Nunca vi um mar daquele tamanho, não tem uma tartaruga, mano Na moral, acho que hoje foi o dia pra... pra esquecer, mano Hoje foi o dia pra esquecer Agora que eu ia falar pra vocês aqui alguma coisa, o servidor cai, mano Então é o seguinte, mano, hoje é o dia que... É aquele pé esquerdo, tá ligado? O pé esquerdo, todo mundo tem esse pé esquerdo, tá ligado? Então o que vale é a intenção Se você tem intenção, o que vale é ela, mano Se não valer nada, o que vale é o que todo mundo fala que vale, né, mano Pelo menos todo mundo conheceu o mar e a água debaixo da terra, tá ligado? Aquela água lá, aquela água tava azul pra caramba, todo mundo viu Ninguém deixou quieta, parada, tá ligado? A situação e... E quem diz ali é o ditado, mano Então é o seguinte, guys Então fica com o vídeo por aqui Semana que vem a gente continua aí Pode ser que semana que vem A gente já faça um vídeo aqui sábado e domingo já Tipo vida policial Eu não sei ainda, vou decidir isso ainda Eu tenho que ver o que aconteceu no vídeo ontem Se vocês gostaram ou não Demorou? Então Deixa aquele like, compartilha, valeu, falou E hoje deu tudo errado E é assim que tem que ser, tem que ser E foi o que deu E o que não deu, não foi, tá ligado? Então valeu, falou E até o próximo domingo aí O próximo sábado Ou o próximo dia Porque todo dia é outro dia, mano Então valeu aí, valeu, falou Fui E deixa aquele like, compartilha E se inscreve no canal, tá ligado? Hoje é o YouTube Tem vários vídeos no canal aí Se você achou Ah, esse vídeo tá muito pequeno, tá ligado? Não teve nada Você pega e vê os outros 800 vídeos Que tem de roleplay aqui no canal, tá ligado? Então é só procurar aí E se inscreve no canal Valeu, falou e fui E se inscreve no canal